Era só um pagodinho de domingo em um bar de Goiânia. Eu aproveitei que eu ia estar de folga e falei, ah, vamos dar uma voltinha, sabe tanto tempo que eu não ando em Goiânia, né? Até que as coisas tomaram outro rumo. E a gente resolveu fazer essa brincadeira que no final das contas foi entretenimento pra todo mundo. A visita de última hora de uma cliente mais do que especial virou um baita show. Rolou até uma palhinha daquela que há três meses está entre as músicas mais tocadas do Brasil. Eu sou muito do povo, gosto muito de sentir também esse feedback que eu acho que é o mais importante, né? A ponta final do nosso trabalho é poder encontrar com o público e falar, caramba, Lawana, que legal. O bar que Lawana visitou é este, um dos mais tradicionais de Goiânia. Muito frequentado por artistas, jogadores de futebol e astros da música sertaneja. Mas uma festa como essa, mesmo aqui, não é todo dia que acontece. Ela chegou de surpresa, né? Ninguém acreditou que era ela, né? Mesmo os cantores do próprio pagode. Aí, quando ela começou a cantar, que eu olhei assim, eu falei assim, gente, essa é a Lawana Prado. Foi tudo de surpresa, foi tudo assim, vamos, vamos. Nossa, mas tem certeza, acho que vai, não, vamos lá. Mas o que vai acontecer é a gente ir uma almuvuca lá e pedir alguém para ajudar a gente, acudir a gente lá. Nada mal para quem começou a carreira há 17 anos, justamente na disputada Noite de Goiânia. Launa Prado, de 34 anos, já foi figura constante nos bares da cidade. Um palco fundamental para quem quer um espaço entre os grandes nomes da música sertaneja. O bom da noite é que, de fato, você tem como fazer um laboratório, você consegue ter acesso às pessoas que gostam de ouvir outras coisas e você ir atrás daquelas outras coisas e entender e conhecer. Isso me deu muita bagagem, muita bagagem. A recepção acalorada do público é um indício importante que o artista está no caminho certo. E o Diego, embaixador Gustavo Lima, que provocou tumulto em outubro do ano passado, quando simplesmente parou para jogar uma partida de siluca num bar da periferia de Goiânia. Launa vive hoje o melhor momento da carreira. Há poucos meses, a versão dela, de Escrito nas Estrelas, de TT Espíndola, tomou conta das plataformas de música. Você pra mim foi o sol de uma noite sem fim Uma música que foi tema de casamento da minha mãe e do meu pai, né? E uma música da década de 80, que eu, inclusive, era muito menina quando eu tive o primeiro contato com a música. O hit foi lembrado por Marcefu no reality show A Fazenda, aqui da TV Record. Sinto-me do destino! Nos preparou! Meu amor! Quando deixou o programa, a ex-pioa se encontrou com Lauana no palco. E o que será que a cantora está preparando para escrever ainda mais o próprio nome no hall da fama das grandes estrelas da música sertaneja? Para responder essa pergunta, rodamos 115 quilômetros até Pirinópolis, cidade turística do interior de Goiás. A gente está numa casa linda em Pirinópolis, lá fora está chuvoso, está um dia muito gostoso para descansar. Muito! Agora, esses últimos dias tem sido muito trabalho, nada de descanso, né? Nada de descanso. Na verdade, a gente tenta fazer com que o ambiente fique o mais confortável possível para a gente trabalhar, até porque a gente trabalha com arte. Então, tem esse aconchego mesmo, mas muito trabalho, a carpida está acontecendo. Estamos aqui, a gente chama de mexer moda, né? Para quem não sabe o que é mexer moda, é compor, fazer as músicas. E aí a gente faz essa divisão de grupos e tal, para a gente conseguir ir fazendo músicas ao longo do dia, no volume, né? Com quantidade. É como se fosse um confinamento, como em A Fazenda. Todo mundo fica junto durante alguns dias, produzindo os hits que vão tocar em breve nas rádios de todo o Brasil. O pessoal que está aqui trabalha 24 horas para acertar a música, fazer música com o sentimento, dentro da realidade das pessoas. Vamos catando, vamos gravando tudo. Já saímos com as músicas coletadas daqui para a gente fazer uma curadoria mais na frente. Então, é uma média aí de 4, 5 músicas por dia. É bastante coisa. E fora isso, as músicas que eu também recebo, que eu já estou fazendo audição, e aí a gente vai chegar nesse repertório logo menos. É um trabalhão. E nada melhor que um típico almoço goiano para deixar essa galera feliz da vida. Nós estamos em uma casa deliciosa, pertinho das cachoeiras aqui. Tem umas meninas maravilhosas aqui que estão preparando a galinha caipira, porque eu falei, não, tem que ter galinha caipira, tem que ter piqui. Tem arroz, tem feijão saindo daqui a pouquinho, tem sobremesa saindo também, né, Cris? Vai rolar um brownie, milhozinho para colocar na galinha também, vai ter o quiabinho, refogadinho. As canções feitas aqui vão estar no próximo álbum da cantora. Muita música gostosa de ouvir, música de vários estilos. Música para dançar, música para chorar, música para empoderar, música para desabafar, que fale de sentimentos reais. Tem voz e não, tô indo lá, dá cãibra nos beijos de tanto beijar. Vai ser um momento, assim, muito incrível na minha carreira, sem dúvida nenhuma, o maior projeto de inéditas até aqui na minha carreira. E para quem ainda não deu a sorte de cruzar com a Lauana em algum bar por aí, a boa notícia é que ela segue em turnê com o projeto Raiz, que reúne os clássicos da música sertaneja. Oh, oh, leva pra casa!